Começando mais uma série no canal, que é Cuphead Que é esse jogaço aí Que... Bom Então vamos começar Tipo, esse... Cara, o interessante desse jogo é que esse jogo lembra muito os antigos desenhos dos anos 30 Tipo, Mickey Mouse e... Esses antigos desenhos Beleza, tá carregando Cuphead, não faça acordo com o diabo E agora eu vou narrar essa história Então vamos lá Era uma vez num lugar mágico chamado Inkler Island Viviam dois irmãos chamados Cuphead, que é o de vermelho E o Mugman, que é o de azul Eles viviam aos cuidados do Elder Cattle Que é esse velhote aí que tá dormindo Um dia, os dois garotos não ouviram o aviso do Elder Cattle Pra ficar longe de problemas e tal E eles acabaram parando no cassino do demônio E adivinha o que eles fazem É isso mesmo Eles entram nessa porra Tipo, sabendo que o mascote é o diabo Pior que eles entram na porra do cassino Cara, se fosse eu, eu nem entrar nessa porra Porque eu sei a merda que vai dar Que o mascote é o diabo, né Eu sei a merda que vai dar Dentro, Cuphead e o Mugman Tipo, eles viviam ganhando vários jogos Tipo, que até o Kim Dice falou Puta merda, esses caras não conseguem perder Bom, e com uma risada sacana Aparece um novato aí Que é ele mesmo, o diabo Que, né Eu já falei que ele fez uma risada sacana Então vamos prosseguir pra fazer uma história E o diabo E o diabo falou o seguinte Ganhe mais uma E o meu cassino E o meu cassino E as minhas riquezas serão suas Mas se vocês perderem As suas almas são minhas Feito Bom, o Cuphead cegado pela ganância Acabou jogando o dado E, tipo, o Mugman desesperado Tentou avisar o Cuphead Falando Cuphead, não faça isso Só que o Cuphead estava dominado pela ganância Ele fez E adivinha o que aconteceu? Filha da puta perdeu Olhos de serpente Rio diabo Vocês perderam Me conta essas almas aí Bom, Mugman e Cuphead Eles ficaram implorando Pra não terem suas almas pegas pelo diabo Tipo, que Que, até o Deixa eu ver isso Que o Deixa eu ver Que os irmãos falavam Deve ter outra maneira de pagar O diabo falou Talvez tenha E o diabo pegou um pergaminho Que Ele pegou um pergaminho E falou o seguinte Essa é a lista dos devidores Peguem as almas deles E talvez eu perdoe vocês Nada discreto O diabo jogou o Cuphead e o Mugman Pra fora do cassino E falou o seguinte E vocês até Vocês tem até meia noite de amanhã Se não pegar as almas até O tempo limite Eu pego as almas de vocês O Cuphead e o Mugman Estavam muito desesperados Que até Que até o Cuphead falou Vamos, Mugman Temos que avisar o Alder Carol Talvez ele saiba o que fazer O Cuphead Fudeu o rolê Né Filho da puta Ganância é foda, né Tá, tem vezes que demora pra carregar Não sei que é porque Tá gravando Tá gravando e tal Tipo Até quem se carregou Meu Deus Que situação vocês se meteram Eu sei que vocês não querem ir pro inferno Mas vocês vão ter que jogar Conforme as regras Vocês tem que coletar As almas dos devedores E eu vejo que eles vão Se não amigáveis com vocês Seus devedores amigos Ah, eu já falei isso Bom E tome essa poção Essa poção te dará Habilidades mágicas Vamos pro tutorial Que é sempre importante Você ir no tutorial Antes de jogar Apecha pra baixo pra baixar Isso todo mundo sabe X pula O Y Você dá o dash E esse é o descend O X você atira E o RB você usa o look Que eu to usando o control de PS2 Então o look é o R1 E o E o Chute é o quadrado E o dash é o triângulo Parry Bom Aperte X duas vezes Aperte X Quando tiver Algum objeto rosa Você 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 dará parry Se você apertar Beleza Ó O parry gostoso Agora a ressurreição Tem que dar parry no amiguinho Tipo Mas isso é só pra Mas isso é só pro Tipo Quando tiver dois jogando Mas já que só é um Porque eu sou Forever Alone E agora O X move Que é o movimento Que é o O tiro mais poderoso Bom Esse tiro funciona como um Hadouken No começo Olhem Viu Peraí Vamos coletar a moeda Que a moeda É muito importante E agora Podemos sair Porque as moeda São muito importantes Pra você pegar Pra você conseguir Comprar os upgrades Porque É muito importante Você comprar os upgrades Pra você não Acabar se ferrando muito Quando você For matar os chefes Estranho Estranho Cara Quando eu não gravo Tipo Não demora Tanto pra carregar Tá Se você tiver ouvido O barulho Do meu ventilador Porque Tá um calor Do cacete Então vamos cooperar Cara Eu acho que a música Tauta pra caralho Será que não dá flag Eu acho que os caras Que fizeram o jogo Não dá flag Eu acho que eles são Muita gente boa Mas nunca se sabe Caraca Já pegamos Três moedas Já Ô louco Tá Vamos ver E vamos pro meu chefe E você escolher A dificuldade regular Porque não adianta Você ir na sim Que a dificuldade Ai ai Tipo Bom Nesse jogo Tipo Tipo Não escolha A dificuldade simples Porque Assim Pra você Pra você Pra você pegar a alma De quem você derrotou Pegar o contrato de alma De quem você derrotou Você precisa jogar Na dificuldade regular Porque Né Tipo Não adianta Você jogar na simples Porque se você Derrotar o inimigo na simples Você não vai pegar o contrato Caralho O boss Mais fácil Né Eu já tomei porrada É só abaixar o animal Ai caralho Toma Ai Puta merda Ai ai Tá Eu vacilei Tá Eu vacilei Eu mereci Porque eu vacilei Ai porra Caraca Eu acho que ele ia pular Vamos reiniciar Ah Tá de sacagem Eu to morrendo Logo no boss Mais fácil do jogo Ai Eu sou uma vergonha Mesmo Tipo É Baixa E as músicas E as músicas desse jogo São tipo Jazz dos anos 30 Porque como eu já disse Esse jogo É baseado Esse jogo Ele é baseado Nos desenhos Dos anos 30 Por isso que as músicas São em jazz Sabe Aqueles jazz clássicos Dos anos 30 Aqueles jazz Delícia Ota Caraca Eu achei que ele não ia pegar Toma Abaixa Toma Caralho Ainda bem que ele pulou Abaixa Cuidado Aê Porra Até que enfim Bom A segunda forma dele É muito fácil Eita Sai daí É melhor nem falar A palavra fácil Porque né Vem o karma né Eita Cuidado Toma Cuidado Ai caralho Quase que ele me pega Aê Porra E esse é só o começo Não se empolga não Meu filho Tá bom Hora do pagamento Por quem dera né Agora vamos ver as habilidades Dois habilidades Dois habilidades Rank a menos Eu sou foda Nossa é pico O resto é buraco E eu só espero que a bosta do microfone Que eu Esteja gravando meu áudio Porque eu acabei comprando um microfone novo hoje Tipo E Eu espero que dê tudo certo E agora As fases Run Gun Nossa Achei que o bagulho ia parar de funcionar Cuidado É o FPS Fica caindo Ó Parou de cair um pouquinho Ah caralho Tá Eu só errei o Parry Por causa do FPS Tá Eita filha de uma puta Tá maluco rapá Me respeita de graça Como sempre o FPS me ferrando Cuidado com essas flores Ai merda Essas flores ficam me atrapalhando Ô filha da puta Do caralho Ah é sério mesmo É o sorrinho mesmo Foda-se Ô desgraça Toma Caraca Caraca Eu achei que essa porra ia ser destruída Com apenas um tiro Ai Eu sou bechimei demais Ai Quase me pegou Pera que eu tô morrendo Eu tô morrendo de bobeira Porque Eu nem tô jogando sério Por isso que eu tô morrendo Pessoal Foi facinho Agora é só tomar cuidado com essas plantas do Mario Que só mudou a cor Sai daí Antes que eu morra Bravo Johnny Bravo Porra Ô caralho Agora Tá Agora vamos enfrentar mais um chefe E pra acabar o primeiro episódio de Cuphead Que só mudou Tá, aqui é fácil, é só pular Cuidado Nossa, agora que eu percebi Que o tiro do Cuphead parece até tiro de Legan Cara, eu percebi isso agora Legan Agora a cebola Agora sai daí Ó, caralho É o Tenshinhan agora? Caralho Tá Sai daí Sai daí Caralho Ai Mas é muito burro Vamos lá de novo Beleza Bom, isso porque eu não tô jogando sério Eu tô morrendo pra caralho porque eu não tô jogando sério Porque se eu jogar sério ia ser outra coisa É, chorar faz bem pra saúde, meu filho Chora a beça Chora a beça Porque faz bem pra saúde Como já disse Ei, ô louco Ai Cara, eu tenho que ser mais cuidadoso Isso aí foi uma esquiva de sorte Não, não foi sorte Foi habilidade mesmo E até que enfim morreu Ah, pelo menos eu ganhei a menos Isso que importa Eu tenho o último pack Oficina do Diabo E bom O primeiro episódio só vai ficar por aqui E se vocês gostaram Dessa série nova que eu estou fazendo Que é a do Cuphead Já deixe seu like, adicione os favoritos E se inscreva no canal para dar aquela ajuda Então é isso aí Eu fico por aqui e até o próximo vídeo Fui